Maçã, pera, mamão, manga, uva, nectarina, romã, uma infinidade de frutas. Entra ano, sai ano, lá estão elas. Na mesa de casa, na frutaria e nessas bancas que nessa época do ano surgem, se multiplica de maneira tal. Hoje vou mergulhar nesse mundo das frutas para saber como funciona, como é a clientela e quais os cuidados para manterem elas sempre fresquinhas. Você vai comprar o que? Eu vim comprar frutas, estou querendo comprar uma caixa de uva para brilhantar meu ano novo. Bom que dá para enfeitar, né? Aqueles caixos ficam bonitos. Com uva, com melancia, com maçã, com morango. Bem bonita a mesa do Réveillon. E o cheiro? O cheiro está demais. Gente, vale a pena. Vou fazer até uma propaganda. Vem aqui para o Setor Oeste, compre essa uvinha do nosso querido amigo que todo ano ele está aqui. Falar em propaganda, o que você acha de eu tentar uma vaga aí para vender uva? Não, você está muito bom com o repórter, muito bonita, profissão certa para você. Está certa. Mas eu vou tentar assim mesmo. A produção hoje mandou eu procurar emprego numa banca dessa aí. Você não está precisando da funcionária? Estamos aí. Está contratado então. Está contratado então. Então é hoje na Rão Vender. Vamos dizer, esse aqui é em três dias não, é um dia só. Pronto, não vai dar para quem quer. Não vai dar para quem quer. Olha a fruta. Ó, comecei pela elixir, a bicha é boa, hein? É bonita por fora, gostosa por dentro. Lembra pitomba, mas é chique, hein? Sai apenas 15 reais o pacotinho. Olha só, também tem manga, tem pêssego, tem maçã. Vamos comprar, freguês amigo. Vamos comprar promoção, promoção, promoção aqui na Banca do Evangelista no Setor Oeste, em Goiânia. Olha a manga, olha a manga. A manga foi a fruta que mais deu esse ano, baratinha aqui na Banca do Evangelista. Ó, chegou. Boa tarde. Tudo bem? Quer comprar manga? Sim, quanto que está a manga? Está 4 por 10. 4 por 10? Nossa, está barato, hein? Está barato demais. Olha que mal. Só está vindo de qual região de Goiânia? Eu estou vindo do setor sudoeste. Lá não tem fruta igual a essa? Não, fruta igual a essa aqui não encontra. Isso aqui é a melhor que tem aqui em Goiânia. Melhor que tem em Goiânia. Nossa. E ó, tem fruta, tem nossa manga não. Tem manga, tem kiwi, tem até romã. Você conhece romã? Romã? Conheço. Nossa, mas desse tamanho eu não conheço. Vem cá, vem cá. Já comeu romã? Já, mas desse tamanho ainda não. Romã é bom para garganta. É óbvio. Você tem cara de cantora. Eu sou cantora. Aí, está vendo? Estou até adivinhando as coisas. Eu vou cantar 4. Quanto que está romã? 3 por 50 reais? Toma aqui, meu 50. 3 por 50. Calma aí, peraí. A romã é 3 por 50 reais? 3 por 50, importado dos Estados Unidos. É importado dos Estados Unidos. Fala nem português. 3 romã por 50 reais? Diferente mesmo. Essa romã é diferente. Gente, olha que curiosidade. Isso aqui é o melão rei, conhecido como melão pele de sapo? Isso é uma novidade. É o melão rei pele de sapo. E de onde que é? É do Brasil mesmo? É do Brasil mesmo. Olha só que curioso. Nunca fui muito chegada em melão não, mas esse aqui é curioso. Olha só. Bonito. Parece a melancia. É um dos melhores melãos que está existindo agora. Dizem que é docinho. Muito melhor. Ó o melão pele de sapo, gente. Quanto custa um desse? 15 reais. 15 conto, meu amigo. 15 conto. Ó o melão pele de sapo. Ó o melão. Vamos comprar melão, gente. Vamos comprar melão. Boa tarde. Sempre para aqui para comprar frutas? Para para comprar frutas. E a qualidade aqui é boa? Excelente. Vamos comprar mais, vamos descer? Não, já vou pegar aqui para mim, para poder ir para casa. Ah, beleza então. Feliz ano novo. Para você também. Seu evangelista, e aí estou contratada? Não. Por quê? Ué, já que não vendeu nada, vai levar uma lixinha de presente. Eita, vou levar. Cadê minha lixinha de presente? Aqui. Ó. Vou levar. Vou comer tudo. Nossa, sei lá. Pelo menos se eu emagrecer está valendo. É porque é muito caro, senão eu comia todo dia. É caro, mas é gostosa. Prazer em conhecer o senhor, viu? Tá. Boas vendas aí. Então tá. Até mais. Até mais. E se tem uma região aqui em Goiânia que tem muita fruta para vender, é o Centrão de Goiânia. E esse aqui, pelo jeito, tá abandonado. Eu vou vender. Tá pesado, gente? Olha a fruta. Olha a goiaba. Olha o piquinho. Olha a manga. E eu vou embora que eu caí. Tchau. Ó o tal da lixinha aqui, gente. É agora que eu tô percebendo. Só eu que não tinha comido lixinha, pelo jeito, né? E o que que é isso aqui? O que que é aquilo lá? Pitomba. Pitomba. Goiânia é o que há. Centrão de Goiânia é o ponto das frutas. Eu vou ficando por aqui, procurando mais banquinhas. Tchau, gente. Até mais.